Para variar, dois homens foram mortos e uma criança de seis anos de idade, vítima de bala perdida, também morreu. Abney Benjamin, de seis anos, brincava de bicicleta na frente de casa. Para quem está no YouTube, está aí a foto da criança, seis anos de idade, filho de uma pregadora de uma igreja ali na comunidade do Bom Pastor. Bala perdida foi? Bala perdida. Ele ganhou a bicicleta do tio na segunda-feira, semana passada. Durante o sábado, estava brincando com a bicicleta, quando uma briga entre integrantes de uma facção criminosa na região, numa localidade ali conhecida como Cuscuz, no bairro do Bom Pastor, uma briga entre integrantes de facção, duas pessoas seriam o alvo desses criminosos. Mas a criança estava na porta de casa, brincando, e acabou sendo atingida com um tiro no tórax. Chegou a ser levada por populares para a UPA de pronto atendimento do bairro Cidade da Esperança, mas não resistiu aos ferimentos. No local ainda morreu um homem conhecido como Tiririca, que também seria o alvo dos atiradores. Um idoso, que também estava na porta de casa, acabou sendo baleado. Levado para o hospital, não corre risco de morte. Uma quarta pessoa deu entrada no hospital Valfredo Gugel, vítima também de ferimentos por arma de fogo. Este também não resistiu no dia de ontem, vindo a óbito. Um atentado a bala, uma briga entre facções, gerou aí uma criança. Seis anos de idade, cantava na igreja, participava do coral. Inclusive tem um vídeo do Benjamin cantando na igreja. Vamos colocar, Clebinho, por favor, no ar. Seis anos de idade, perdeu a vida de maneira tão trágica. Nós conversamos com o tio dessa criança de seis anos, vítima de bala perdida, que falou que deu a bicicleta ao sobrinho na segunda-feira, de presente, e ele acabou perdendo a vida. Vamos soltar esse vídeo primeiro. Pois é, Luiz. Uma dor muito grande, né? Agora a gente diz tanto aqui, quando você vê troca de bala de facções, em qualquer que seja o bairro que você mora, se tranque, olha onde é que estão seus filhos, bota pra dentro. Entra, fecha a janela, fecha a porta. Só tem esse meio, senão a bala perdida não é o primeiro, nem será o último. Pelo amor de Deus. Tá difícil, né, Luiz? Você deixar aquela época que você deixava as suas crianças brincando na porta de casa, isso não tem como fazer mais, né? Essa briga entre as facções tem tirado vidas de inocente. É o caso aí do Benjamin de seis anos. E a polícia chegou a prender alguém? Não, pra se ter uma ideia, a polícia militar estava fazendo uma simulação de um roubo a uma transportadora, a três ruas depois, aonde aconteceu esse atentado à bala. E não deu tempo pegar o... Não deu tempo chegar até os criminosos. Mesmo com mais de 15 viaturas presentes ali na região do Bom Pastor, três ruas depois, aonde aconteceu esses fatos criminosos, realizaram aí uma intensa troca de tiros. Nós conversamos com o tio da criança, emocionado, ele conversou com a equipe do Povo no Rádio 96FM. Vamos ouvir. Põe no ar. Põe no ar, Cleber. Rapaz, lembrança que ele fica, eu tava em Minas Gerais, cheguei hoje. Ele, eu tinha prometido a bicicleta pra ele lá um ano atrás, disse, tio, se você se comportar, eu lhe dou uma bicicleta. E eu comprei a bicicleta justamente segunda-feira, na terça foi entregue a ele, e ele morreu em cima da bicicleta, cara. Isso aí dói muito, sabe por quê? Ele tava esperando a bicicleta. É muita tristeza, cara. Só fui eu dar a bicicleta lá na mesma semana, que minha filha tava brincando com ele, a foto que a rodinha da bicicleta dela quebrou, e eles estavam dividindo a bicicleta. Um ia e outro vinha, mas tava indo os dois e voltando, cara. Eu tô uma filhinha também de quatro anos, vai fazer cinco amanhã. Porque a criança não poder nem brincar no meio da rua, né? Um vagabundo chega, tira a vida de uma criança e sai atirando igual um louco, né? E quebra a base de uma família, uma mãe que já vem sofrendo, em 2019 perdeu o esposo, em 2016 perdeu um filho, e agora perdeu outro filho não é fácil não. E da forma que foi, eu acho que nem uma mãe, ou esse cara que atirou, eu queria que ela assistisse, em qualquer rede social aí. A sua ficha não caiu ainda não, cara. Porque um dia, eu quero que não seja um filho seu, um parente seu, que aconteça isso com você. Porque você não tem coração não, porque a única pessoa que pode tirar a vida da gente é Deus. Ninguém pode tirar a vida de ninguém, não. Espera justiça agora? Justiça, né? Como é difícil justiça aqui no nosso estado, mas a gente espera, né? Não vai trazê-lo de volta, mas a gente espera justiça. Porque o que a gente vê é a vagabundagem dominando o Rio Grande do Morte. É o depoimento do tio, essas imagens aí, as margens da linha ferro, onde aconteceu esse atentado à bala, uma das vítimas veio a óbito no local, os policiais militares, diversos batalhões, estiveram nessa ocorrência, o pessoal do NONO fez o isolamento, cápsulas deflagradas de pistola 380, que foram usadas aí nesse atentado à bala. A polícia acredita que uma briga entre facção teria gerado essa violência. Duas pessoas seriam o alvo, mas a criança estava na porta de casa, acabou perdendo a vida de maneira tão cruel, Luiz. é o retrato da nossa insegurança. E é preciso que as autoridades dêem uma resposta, dêem uma resposta para cessar essa onda de violência, esses confrontos, essas brigas entre a disputa por território, deixando pessoas de bem no meio dessa onda de violência. Agora, uma coisa muito importante, as facções, elas se autodestroem, uma mata a outra. Só que quando eles vão para matar a outra, tem que sair de perto. Quem ficou perto, porque eles atiram, ele não quer matar com dois tiros, com três, com dez, com vinte, ele quer sair de lá com a certeza que matou. Então, quem ficar perto, está correndo o risco de ser vítima, não tem quem evite isso. Não pode ficar perto. É avisar a meninada, olha, quando você vê qualquer briga, qualquer confusão, corra para dentro de casa, porque pode pegar, não pode ser uma criança, um idoso, não tem, né? Porque eles não estão nem aí. É bala, bala para cima, para baixo. Pronto. Eles vão fazer o objetivo dele. Agora, quem ficar perto, eu me lembro que uma vez no Bom Pastor, eu quase morro da tristeza, uma criança, também uma bala entrou pela janela, a criança estava na sala brincando, morreu. Então, tem que redobrar esses cuidados. É verdade. Os pais têm que ter muito cuidado. Não era para ser assim. Não. Mas... Mas é. A realidade é essa. A realidade é essa. Não tem como você deixar seus filhos mais brincarem na porta de casa. Tem que ser trancado. Porque é o retrato aonde a criminalidade cada dia mostrando que eles é quem manda. Infelizmente. Então, ficam os nossos sentimentos para toda a família, para esta mãe que perdeu o marido em 2019, vítima de depressão, perdeu um filho também em 2016. Ela perdeu uma pessoa de bem. Pode ter certeza que o filho dele está no céu. O filho dela está no céu. Com certeza, Luiz. Que Deus receba de braços abertos essa criança vítima dessa violência aqui no nosso estado. Para isso. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Obrigado.